Bom, vamos lá! Começamos, bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Caramba, que filha da mãe fechada que ele me deu. Seguinte, é só uma corridinha rápida que eu tô gravando. Na terça-feira, às 11h da noite. Espero que esse vídeo vá pro ar na quarta-feira, às 11h da manhã. E é só pra gente conhecer um pouquinho do GT3 spec que o RFactor 2 disponibilizou ontem, na segunda-feira. Pra ser comprado no valor de R$ 55,00. Pessoal, tá lá uma lentidão isso aqui. O pack inteiro sai R$ 55,00, como eu disse. Uh, meu Deus! E se você quiser comprar carros individuais, cada um tá saindo R$ 18,00 e alguns centavos. Nossa, mas que saco! Vou tentar, então, falar um pouquinho dos carros, de cada um dos carros. Tentar ir mostrando eles aqui. Eu não preparei nada muito especial porque eu queria colocar o vídeo no ar logo pra aproveitar o momento. Senão eu vou ter tempo só no final de semana. Aí as coisas ficam meio atrasadas. Mas eu tenho uma dívida também que eu quero pagar, que é eu quero falar do pack da Ferrari pro Assetto Corsa. Mas esse, como eu já perdi o timing totalmente, porque eu tava na fase de transição pro Oculus Rift, eu acabei esquecendo dele. Vou falar depois, na semana que vem, eu acabo lançando um vídeo sobre ele também. Então, peraí. O pack, ele tem o McLaren, esse 650 GT3 aqui, que ele já tinha sido disponibilizado, foi o primeiro a ser disponibilizado, eu acho que em agosto, posso estar enganado, mas acho que foi em agosto. Um carro muito bonito. Esse já é um trabalho, desde o início do Estúdio 397, uma contagem poligonal, olha aqui. Uma contagem poligonal gigantesca. É bastante pesado, muito mais pesado que eu tava acostumado com os outros carros do Hayfactor 2, mas a qualidade dele é tão... Porra! Aquele que eu rodei, aquele que eu rodei porque bateram em mim, eu não sei o que aconteceu, era o Corvette. Caramba, eu ia falar dele em seguida. Tem que ficar pra depois. Não, eu vou falar dele, mas não vou poder mostrar tanto assim. Caramba, bateram na minha traseira, cara. Então tá, né? Tinha o... Tem o McLaren, então, 650 aqui, GT3. O Corvette, aquele que eu praticamente tirei da corrida, é um Callaway Corvette C7, também GT3, né? Óbvio que é o GT3 Pack, são todos carros dessa categoria. Agora a gente completa a segunda volta e abre a terceira aqui. Agora eu não sei por que tem tantos McLarens assim. Eu não sei as especificações dos carros, tá? Então não vou poder falar muito a fundo, como eu disse, porque eu acabei de baixar o conteúdo aqui. Nossa! Então não deu tempo de preparar nada muito especial, como eu gosto de fazer. Mas é legal ter um Corvette, cara. Eu não... Eu não lembro de nenhum simulador ter um Corvette GT3. Óbvio que vários tem Corvettes. Mas não o GT3. Eu, pra falar a verdade, nem sabia que existia. Um Corvette... Homologada pra correr na GT3. Bem legal isso. A categoria GT3, em termos globais, pra mim é a mais... Diversificada que existe no mundo. Embora, eu acho que eles estejam exagerando na... Na preparação dos carros. Os carros GT3, de modo geral, são carros muito preparados pra corrida. Mas, ainda assim, guardam... Um espírito de carros de rua. Mas, isso tem sido paulatinamente abandonado... A medida que os anos se passam. Mas, enfim... Callaway Corvette C7 GT3. Mais um bichinho aqui pra estar disponível pra brincar no Raid Factor 2 agora. O outro carro. GT3 disponibilizado pelo estúdio 397. Ele tá ali na minha frente, ó. É o... Tem dois McLaren e o próximo é ele. Eu acho que eu já identifiquei ele daqui. É um Radical. RXC. E é outro carro. Outra marca que eu não sabia que fazia... Carros homologados pra categoria GT3. Eu vou tentar me aproximar dele, mas ele deu uma sumida. Ai, ai, caramba! Porra! Desculpa aí. Já era. Não vou conseguir me aproximar dele. Esse é o pior vídeo da história. Não consegui mostrar nada do que eu tô falando aqui. Fui falar do Corvette. Tirei da corrida. Fui falar do Radical. Me tirei da corrida. E ele sumiu na frente. Ai, ai. Enfim, mas é o Radical. RxC GT3. Que também parece que tá muito bem feito. Eu só dei uma voltinha com ele aqui antes de... De pegar o Bentley que eu tô pilotando. Mas... Tá no mesmo padrão do McLaren. Tá no mesmo padrão do Corvette. Nossa. É até esquisita essa inteligência artificial. Tem hora que eles tão dando uma... Uma colher de chá. Nossa. Gigantesca. Tem hora que eles... Praticamente se jogam pra cima de mim. Apertar o PEC. E por fim. Depois do... Do Callaway. Do Radical. Temos esse Bentley. Continental aqui. Essa banheirona linda. Esse... Rápice da... Indústria automobilística americana. Em termos de banheira. Mas não se enganem achando que ele... Que ele é lento. Que ele não é ágil. Porque ele não perde nada pros outros GT3. E eu achei o carro... Maravilhoso. Ele já tinha sido anunciado... Pelo Estúdio 397. Pera aí. Pra fazer bonitinho aqui. Ver se eu consigo chegar naquele bolilho lá pra frente. Abalado na subida do Café. Perigosíssima essa subida aqui. Lembro da... Da morte do Esperafico. Enfim. Ele já tinha sido anunciado. Ah. A gente tá de brincadeira comigo. Que droga. O que eu vou falar? Eu falei. Tá esquisito. Na hora que eles abrem a... As pernas pra você passar. Nossa. Mas deu um... Um alívio no barulho aqui. Tem hora que eles te tiram da corrida. Ai. Firei muito alto. De uma maneira bizonha. Se bem que talvez eu possa ter fechado eles. Mas eu não vi nada. Então... Não tive culpa. Voltando. Voltando o raciocínio. O Bentley... Já tinha sido anunciado num vídeo... Que é a empresa que cuida do... É o Continental. O Corvette aqui. Vamos poder ver ele. Ele já tinha sido anunciado no vídeo. Pelo amor de Deus. Deixa eu terminar. Com... Com uma... Com os efeitos de chuva. Muito legal. Muito bonito graficamente. Parece que a física também tá sendo... Muito bem aplicada. Mas o... Tanto o... O Corvette aí da frente. Quanto o Radical. Não tinham sido anunciados. E foi... Foram grátis surpresas. Tentar chegar nele. Vamos tentar chegar pelo menos nesse Corvette, né? Do meu lado essa porra. Ai. Nossa senhora. A curva do café, cara... Ela parece ser fácil pra Fórmula 1. Embora... Eu lembre de um acidente... Gigantesco, eu acho. Que do... Do Mark Webber. 2003, se não me engano. Que a corrida foi encerrada prematuramente. E o Giancarlo Fisichella ganhou de Jordan. Mas ela é fácil de Fórmula 1. Fácil, entre aspas. Mas de turismo. Qualquer carro que não tenha tanta aerodinâmica assim. Ela é muito complicadinha. E tem um muro do lado, né? É um bom lugar pra se implantar a Safety Wall ali. Safety Wall é aquela barreira... De proteção que a NASCAR... Ou os ovais americanos usam. Que ela dá uma amortecida. É uma... Uma parede macia. Que ajuda bastante a absorver o impacto... Quando os carros batem nos ovais. E além de absorver o impacto... Ela impede que o carro... Seja ricocheteado... Para a pista... Depois... De bater nele. Enfim. Olha o Corvette aqui. Vou tentar emparelhar com ele. O que você fez? O que esse cara fez? O que aconteceu com o Cariá do R-Factor 2? Jesus! Ela está meio torta. Tem essas pancadas também. Se não ficar, né? Não desistamos. Não sei que volta eu estou. Vamos lá. Nossa, dá umas freadas que não existe, cara. Olha o que bonito. Olha o que bonito. Ai. Passa. Olha o que bonito aqui. Ah, o Maquilara se intrometeu na frente. Sai daqui do meu encontro com o Corvette de Cristo. Vou tentar fazer bonito aqui. Ai. Essa curva para a gente aparelhar com ele na reta. Sai daqui. Patrocínio clássico da Valvoline. Olha isso. Que bonitão, cara. Ui, meu Deus. Ele parece ser bem mais compacto que o Corvette. Que corre em Le Mans, por exemplo. Acho que é o C3. Não sei. Esqueci o modelo. Mas está bom, né? Já mostrou bastante. Vamos embora. Enfim. Agora a questão de pilotagem. Confesso que eu estou usando o controle de estabilidade aqui. No nível mais basicão. Só para dar uma ajudada. Porque eu não quero ficar passando mais vergonha do que geralmente eu passo. Não quero ficar tentando gravar esse vídeo por horas. Porque eu já disse. São... É tarde da noite. Mas... O que dá para dizer de maneira bastante preliminar... É que... É muito bom, cara. É muito legal. Incrível. Eu peguei trauma de GT3 por conta do iRacing. Porque eu não me dou bem com aquela birosca lá. E assim, eu tenho certeza que o problema sou eu. Porque eu sou muito ruim. Mas, enfim. Com esses GT3 aqui do R-Infactor 2. GT3 do Asseto Corsa. Geralmente eu gosto bastante. Tinha gostado bastante do McLaren já. Última volta. Mas, gostei mais ainda do Bentley. Eu gosto. Ele parece um carro bastante equilibrado. E eu... Como eu não tenho tanta habilidade ao volante assim. Eu gosto de carros equilibrados. Porque eles são mais previsíveis. Uma coisa que me surpreendeu bastante. Olha meu, eu estou tão torto agora. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi... O Force Feedback. Que melhorou bastante. Eu sempre achava ele meio esquisito. Comparado com os outros simuladores. Mas, agora ele está quase tão bom quanto o Asseto Corsa. Esse aqui, para mim, é o melhor disparado. Nossa! Ai, Deus! O que dizer? Ai, pessoal. Desculpa aí a péssima pilotagem. Eu juro que eu tento ser bom nisso aqui. Mas... Mas... Se treinando já é difícil. Imagina pegando o carro aqui. Praticamente na primeira volta e já andando. Desculpa aí. Vamos lá. Última volta, então, senhores. Fica por aqui essa análise preliminar. Vou fazer mais vídeos desse pack aqui. Vou falar um pouquinho mais dele com mais calma depois. Mas, enfim. Só para aproveitar um momento. E... Não perder o bonde aqui do GT3 Pack para o R-Infector 2. Um excelente trabalho do Estúdio 397. Que, desde que assumiu o comando do simulador, tem feito... Ótimos trabalhos, de modo geral. Beleza? Então, fiquem com o replay da corrida aí. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.